Olá, mestrecinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou fazer uma pergunta Você sabia que é possível que você aí de casa tenha chifres mesmo sem estar namorando? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar Eu tô curiosa É, né? Eu também tô curiosa Eu não sei que tá namorando, não, nem esse chifre A gente vai conversar sobre de onde vem o chifre Antes eu vou deixar aqui embaixo, na inbox de informação, vários links Inclusive aí a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida E por algum motivo você o perdeu De tanto a gente ficar olhando pro celular e a gente acaba ficando nessa posição Tá crescendo uma espécie de chifre aqui no encontro do pescoço com as costas Então você pode até apalpar agora pra ver se tem uma protuberância aí Se tiver uma protuberância, você tem que tomar cuidado com a sua postura É muito importante a gente tomar cuidado com essas questões Se você está com essa protuberância, significa que você está passando muito tempo no celular Eu sei que é bem difícil Hoje em dia tudo que a gente faz é no celular Mas é importante reservar um tempo aí para o celular E outro tempo pra você ter um convívio, familiar, trocar aquela ideia Hoje em dia as pessoas estão tão imersas nas redes sociais, na internet, enfim Que elas estão muitas vezes juntas, mas a presença ali um do outro não importa mais Às vezes você vai sair com amigos e a pessoa ao invés de conversar com você fica no celular Então são hábitos que acabam estragando muitos relacionamentos, né Então estabeleça dias, horas específicas para uso do celular Quando chegar em casa, converse com as pessoas da casa, troque ideia Reserve um tempo aí pro olho no olho, né, pra aquela coisa assim mais humana até Porque se a gente continuar desse jeito, a solidão, o isolamento vai ser cada vez mais constante E os problemas também na postura, né É importante você manter uma postura ereta Se for possível você utilizar o desktop em vez do celular, né Colocar por exemplo o WhatsApp web Você ficar no computador e aí não tem que ficar abaixando a cabeça Pra não ficar com chifre aqui nessa região, né Porque, gente, essa questão da postura é muito importante, né Eu até preciso também me policiar porque às vezes eu me pego com uma postura assim também, né Porque a gente... é um vício Eu sei que é um vício, né Mas eu tô vindo aqui fazendo aí um convite à mudança de hábitos, né E que tal você parar um dia, um dia da semana Pra reduzir o uso do celular, né Então nesse dia exclusivo você vai utilizar o celular, por exemplo, no final da manhã Ou no final da tarde somente Ou no final da noite somente E no restante do tempo você vai cuidar de você Ou você vai fazer um spa day Você vai fazer uma limpeza de pele Você vai ficar com seus filhos, com seu esposo, com seu namorado Você vai se concentrar nas relações interpessoais Eu acho interessante isso Porque às vezes a gente fica na internet fazendo absolutamente nada Vendo vida de artista, de pessoas que estão nem aí pra você Fofoca, são corpos esculturais Corpos perfeitos Aí você fica às vezes frustrada, triste Porque é uma realidade às vezes muito distante Aí você fica vendo gente no iate Gente em viagens paradisíacas Tudo isso são coisas que não agregam Eu sei que às vezes as pessoas fazem isso pra passar o tempo Mas por que não esse tempo precioso? Porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem Se você pensar bem, porque ele não volta Se você pegar esse tempo e falar assim Hoje eu vou ler um artigo Hoje eu vou ler um livro Hoje eu vou cuidar de mim Tente! É um convite Isso é algo que eu falo não só pra vocês Mas é algo que eu tento constantemente fazer Porque a gente é induzido a todo tempo A passar cada vez mais e mais e mais tempo nas redes Sociais E eu digo isso porque eu sou uma pessoa Aficionada pelo Youtube Então você tem que parar Não, chega! Chega, eu preciso parar de assistir vídeo Porque senão gente O dia passa, o tempo passa E você tá nas redes sociais Fazendo o que? Absolutamente nada Vendo coisas que muitas vezes não vão te agregar em nada Absolutamente nada Então eu quero que você reflita sobre isso Né mamis? É verdade Eu fiz o celular falando muito tempo da gente A gente fica viciado, né? Um vício pra, ao menos pra dar libertação A minha mãe, você não tem noção Eu vou contar Eu vou contar Minha mãe passa o dia inteiro no WhatsApp Eu já fiquei viciada Viciada com a mãe Agora tava tentando gravar Minha mãe falou Como vai estar com a minha tia Ficou o que? Umas duas horas pra você ficar de tia? Gente, é um vício Mas tudo bem Nesse caso é bom, né? Porque se troca uma ideia Com uma pessoa que ela ama Que é a minha tia E tal Que a gente curte Mas o ruim quando você Fica perdendo seu tempo Fazendo um monte de bobagem E você de casa? O que você achou deste vídeo? Concorda? Discorda? Me deixa aqui embaixo nos comentários O que eu quero saber Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão Um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau Entrou aqui Eu aqui é mesmo, né? Você também é bem viciada Você passa o dia todo dia Quando está na cama Quando está parada Eu acabei de falar isso pra eles Que eu sou viciada nos vídeos Mas eu estou tentando mudar Vamos nos ajudar